fantástico de volta mais um vídeo rápido para vocês aqui e agora sim pessoal olha que mágica aqui ó nós havíamos falado cantado a bola e há uns vídeos atrás aí né quando tava chovendo de carta informe 8 4 10 e pouco tal chovendo eu falei assim ó quem prestou atenção se ligou vai ter alguma coisa no mercado que vai ter uma limpa vai fazer limpar tá deve ser algum dme tal ainda falei assim tá então olha só já vendemos todos aqui tá já vendemos todos aqui todos 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 os informes que nós lançamos nós já vendemos pessoal informe agora olha só ó 89 esse aqui ó tá você encontrava por quatro aí ó ó aqui ó tá então ó da seleção semana aí ó já vendeu todos beleza aqui do vídeo anterior né aqui tudo vídeo anterior você já viram ó já vendeu já também eu vou zerar vou zerar aqui ó zeramos ok manos informe qualquer informe eu acho que qualquer informe tá nós temos aqui ó vamos dar uma olhada aqui que eu guardei um de cada para mostrar para vocês aqui então ó vamos pular aqui né o que mais nós temos aqui ó vamos dar uma olhada nesse aqui vai vamos ver aqui ó 10 250 olha só 30 30 30 30 30 mil tem 29 ó acabou de sair 29 eu vou lançar ele aqui ó vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó vou lançar aqui ó barato em vou lançar 27 nele aqui ó tá e vamos ver se vai vender beleza vamos ver o mole aqui ó a mesma coisa pessoal ó e aquilo que eu tinha falado ó 30 29 e isso ó 35 29 e não tem mais nada nada então vamos lançar aqui ó vou lançar 27 também 11 mil nós pagamos tá vamos lá que mais olha esse daqui ó esse daqui não vendia lembra que a gente pagou lá ó 10 250 tem lance de 15 aqui mas tá 30 e pouco ó olha só pessoal então ó 29 tá 29 vende tá então ó vou lançar 28 para vender agora vamos ver se já tá vendendo vamos ver o benedito só o benedito vai isso aqui tinha muito no mercado 10 e 500 vamos lá 30 tem um lance de 11 ali aí 30 mil vamos ver 30 olha olha só 29 manos praticamente o limite dele né ó vamos lançar aqui ó só ó esse daqui era o que tinha bastante em mano 10 e 500 vamos lá 14 ó vamos ver aqui ó o máximo dele lá ó 50 41 30 e 40 e 39 36 50 minutos 36 35 ó dá para sniper também pessoal tá quem perdeu a dica ali não investiu ó vou lançar é 35 ele é ou é 29 quanto que é não presta atenção em deixa eu dar uma olhada aqui acho que é 29 vende né dá uma olhada aqui para baixo ó 29 já vendeu vou lançar aqui ó e eu já bati 13 milhões lá já olha o mictária mano só que a gente tinha muito disso aqui logo cedo vocês viram no vídeo ó é 12 olha só meu deus é o que eu falei é o que eu falei fica ligado ó vamos lançar aqui esse marlos aqui eu não sei se está vendendo vamos ver que acho que ele não tá mas 13 vende ele tá ele não é informe então arnalto ouvi arnalto ouvi nem tinha no mercado em deixa eu dar uma olhada que 29 tem alguns aqui agora que lançaram ó mas nem tinha 25 ó dá para comprar e vender por 29 já em mano os caras já estão se ligado em já estão se ligando em vou lançar 28 ele aqui tá ó vamos ver se tem mais que não tem tem mais aqui mas ó então eu tenho muito jogador para vender ó o fácil aqui ó olha só 740 30 ele tá 29 também 28 é isso mesmo ó tá então eu vou encerrar por aqui tá é vou avisar o pessoal do telegram lá também ó e qualquer um tá pessoal ó até o da eu tenho para vender ainda em qualquer um até esses 81 que eu falei ó pegue em guarda ó tá vendo ó todos caríssimo pessoal caríssimo tá então ó dá para fazer uma grana violenta aqui quem pegou investiu guardou quando eu falei tem um monte ali tá da seleçãozinha da semana e vocês vão pegar esses baixos aqui cadê deixa eu ver mais para baixo aqui aqui ó esses aqui ó tá mesma coisa pessoal ó 5 e pouco vamos lá ó tá 30 ó tá bom 29 então aqui ó já vamos estourar aqui também ó vamos colocar 26 para vender agora tá bom 26 pessoal vídeo fantástico tá qualquer um aqui tá eu vou lançar com calma aqui mas ó vou lançar o vídeo para vocês ó 29 isso aqui é 29 também tá sem sem pensar muito aqui ó vou lançar aqui 28 que é para vender agora tá e o Pereira que é da seleção agora ó nós pagamos quanto aqui 5 e pouco ó já tá aqui ó 5 ó 29 29 tá e vamos lançar mais aqui ó 28 pronto beleza pessoal é isso aí vou lançar mais algum lá lógico vamos mostrar os vendidos aqui né manos mostrar os vendidos aqui né aqui ó 10 vendidos então vamos lá vai ó 27 27 28 olha só tá estourou em mano ó acabou de lançar já vendeu 26 e aí vem tá falta esses dois aqui logo logo vende tá vende agora mesmo beleza mano é isso aí fã dástico tchau